Fala galera, Google Playz aqui com mais um vídeo e olha só galera, estamos aqui no Spider-Man Simulator E teve a nova atualização aí de São Valentim aqui no jogo que é muito, muito top Olha o coraçãozão ali, o portal de coração que é lindo demais, cê é louco? E atualizou ontem né, mas eu tô podendo trazer o vídeo só hoje Então se você gosta desse jogo, se inscreva aí Se você gosta do canal, deixa o like aí também E vamos embora aqui ver tudo que veio de novo Primeiro galera, se liga nesse título que veio novo Supreme Speedman, que é isso? Eu sou o deus supremo da velocidade, então é isso Vamos embora ó, veio um novo patchzinho aqui ó, um patchzinho aqui de Robux É o bem fraquinho ó, 500 de energia, 500 vezes de energia só Mais ó, Valentim Enerion, ou seja, é um patch aí novo Da nova atualização que veio Vamos lá, vou tá fazendo os upgrades E lembrando galera, eu entrei aqui ontem né, deu tempo de eu entrar no jogo E eu entrei lá no portal e deixei farmando o patch Então já já eu vou mostrar aí, mostrar pra vocês Uma coisa aí muito interessante Então fiquem por aí, beleza? Vamos lá, vamos fazer esses upgrades Bora, bora, bora Vamos lá, encostou aqui Beleza, veio o upgrade aqui ó, pra correr mais na esteira Já vou fazer Deixa eu ver aqui Ok, chance de pegar ó, patch grátis no ovo Egg grátis É, ganhar mais sóis Beleza, mais o que, mais o que? Deixa eu ver aqui ó Ó, beleza, pra correr mais na esteira Correr mais rápido na esteira Toma Vamos lá Obter mais almas, ok Obter mais sóis Toma Boa, boa Aqui ó, speed multiplayer Pra multiplicar minha Meu ganho aí de velocidade mais né Então vamos fazer isso aqui tudo né Nossa, isso aí é muito bom galera Vamos embora Bora lá Vai, vai, vai rápido Nossa, também eu sou burro hein É só coisa aqui ó Esse negócio aqui de vez Vamos ver se veio alguma coisa nova É, não veio aqui ó Tem até 10 mil aqui ó Você pode fazer 10 mil vezes Então ó, toma Pronto Era mais fácil ter feito isso no começo Mas, beleza Vamos embora Posso fazer esses upgrades aqui? Posso Mas iria demorar um pouquinho ó É muito tokens Beleza Também galera Teve um aumento aqui ó Dos tokens Isso mesmo Você pode trocar aí Por tokens Por sóis Então você pode comprar As melhores auras do jogo Vamos aqui no espaço Ó, se liga no espaço aqui ó Estamos aqui na nossa máquina de tokens ó De transformar tokens Em sóis Que é isso hein Se você mudar aqui ó Mudaram Eu não me lembro quanto era Quanto era Quanto era Nossa, que é isso Quanto era Agora eu acertei Aqui eu não me lembro quanto era Mais Aumentaram aqui pra 15 milhões E a cada 3 horas Você pode estar fazendo Eu vou ver se eu consigo fazer aqui ó Vou colocar 15 milhões ó É 150 É 1.500 15.000 150.000 1.500.000 1.500.000 15.000 Pronto Boa Pronto ó Já fiz aqui a mudança E eu não posso fazer mais Só daqui a 3 horas Beleza Aí eu ganho aí ó Em 15 milhões de tokens Que eu tenho aqui 21 trilhões Ou seja Eu posso fazer isso aqui O ano todo Não vai acabar meus tokens Eu posso estar ganhando 1.500.000 Aí De De sóis aqui Cada vez que eu faço essa mudança Isso é muito bom Agora vamos embora Ó Olha o tanto de sóis que eu já tô Eu tava com 2 milhões hoje Agora já tô com Quase 8 Praticamente 8 Vamos lá galera Vamos pra esse novo mundo aí Que deve tá top demais Vamos embora Bora, bora, bora Vamos embora E também veio a nova missão aí Pra tá pegando O pet secreto Né Aqui ó Placa aqui ó Pra tá indo pra pegar pet ali Aqui é o shopping Vamos tá olhando o shopping primeiro né Ó Tem um baúzinho aqui hein Já vou coletar o baúzinho aqui de São Valentim Beleza Nossa Quase um milhão de sol Eu coloquei Coletei aqui só nesse baú Vamos lá Vamos ver aqui ó O shopping Nossa Olha esse espete galera Meu Deus Que espete lindo É Ultimate Romance É 1.450 vezes E temos aqui O Krake de Reat Que tá custando 50k de sóis E temos aqui De Mil energia E 1.200 né Vamos tá comprando Um petzão desse aqui já ó É já comprou né Um petzão desse Vou tá comprando um desse E outro desse Pronto Já comprei aqui Nossa esses pets São tudo lindo galera Vou comprar todos ó Vou comprar todos Pronto Comprei todos Agora vamos tá equipando aí E depois vou tá mostrando pra vocês É O pet Não vou mostrar agora na verdade né Vou mostrar agora o pet mítico Que tá Desse egg aqui ó Vamos embora Vamos embora Não vamos perder tempo não Vamos vir aqui no egg Não Olha esse pet secreto Que tem aqui ó Olha o pet secreto Galera Olha esse pet secreto Meu Deus Eu vou tentar pegar galera Não vou garantir Mas eu vou tentar pegar Já deixei a noite toda farmando aqui ó Pra tá tentando completar Essa missão aqui ó Que é de pegar É 120 mil pets Eu já tô com quase 100 mil Ou seja Mais tarde Vou trazer outro vídeo Mostrando esse pet aqui ó Valentini Chard Ou seja Deve ser um pet muito lindo Já que é alguma coisa Dos dias dos namorados Então já já Eu vou pegar ele Mais tarde né E vou tá mostrando pra vocês Enquanto isso Vamos tá vendo aqui ó Esses novos pets ó Temos aqui Romantic Dove Parece que é um passarinho Ou um passarinho Ou algo do tipo Com as asas rosa E uma flor no bico Olha só que da hora E também tem esse pet aqui Que é bem difícil de pegar Que é o ursinho Ted aqui ó Com o coração E eu já peguei eles dois galera Então vamos ver aí Eles dois E também os pets dali Que eu peguei Num shop lá né Vamos lá Aqui está Olha o tanto de pets que eu tenho ó Olha o tanto de pets mítico Que é isso Só que estão tudo gold Não vai dar pra ver aí 100% Mas é bem bonito E muito forte também Vamos fazer um envolviar Aqui ó Pra elevar o nível deles né Beleza Já elevei Agora galera Nossa Eu posso fazer outra evolução Vou fazer de novo ó Cadê? Travou? Beleza Agora não dá pra me fazer mais ó Mas já ficou esmeralda Com 8700 vezes Muito forte galera Vamos lá Vamos começar aqui ó Vamos começar aqui Já vou equipar este Ah tem que tirar aqui ó Beleza Vou equipar este Que é o passarinho né E também o urso Cadê o ursinho? Aqui ó Só peguei um Mas está valendo É muito da hora Equipei os dois Agora vamos estar vendo aí né Como é que é esses pets Nossa não é aqui É nas configurações Headpatch Toma Beleza Aqui vamos ver aqui Vamos ver este passarinho aqui ó Nossa dá pra ver 100% Ó pra isso Ele está com uma rosa galera Ele está com uma rosa no bico E se estivesse normal assim Ia ser bem bonito Porque Ia ficar A rosa aqui Mostrar a cor que ela é E também aqui ó O urso TED Só que eu vou Estar fazendo o seguinte Já já Eu vou estar entrando em uma conta E vou estar mostrando eles Naturais Sem estar evoluído Que é bem mais bonito Mas primeiro Vamos mostrar os outros pets Também aqui ó Que é os pets Que eu peguei aqui ó Cadê Cadê Do shopping né Nossa Que pet lindo Meu Deus É o secreto Eles são secretos Aquele pet Nossa Eu tive uma ideia galera Eu tive uma ideia agora Eu vou estar tentando fazer A evolução máxima Desse pet aqui ó Que é o mais forte Que é secreto E pet secreto Dá muito ganho Então Eu tenho que pegar um pet Desse level máximo Mas então vamos lá Vamos equipar ele Vamos equipar esse aqui Também ó Esse aqui já é Goldly Goldly também Dá uns ganhos Bem legal E tem o outro Que eu peguei também Que é esse daqui ó Que é goldly também Beleza E tem esse aqui Que é mítico Só mítico Beleza Pronto Agora galera Nossa tem mais ali ó Tem mais ó Tem mais que eu peguei também ó Esse e esse daqui Que parece ser bem lindo também ó Beleza Pronto Deixa eu ver aqui ó Oxi Ó esse pet Que isso Nossa que da hora Ó esse pet Ó lindo demais galera Ó Meu Deus Tô apaixonado aqui ó Dia de São Valentim Ó o coração Ó o coração Não Ó esse arco e flecha cara Que que é isso Ó esse esmeralda Esmeralda não Como é o nome desse aqui cara Me esqueci Uma ostra né Olha pra isso Tem um anel dentro Com o coração Meu Deus Que isso Que atualização Top galera Agora O principal É esse Secreto aqui Que Pet secreto galera É muito 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 difícil Mas eu vou tá tentando Pegar Vou tá tentando Mas não vou garantir Pegar aqui Daqui a dois ou três dias Porque É difícil Demais galera Vocês não tem noção Até hoje Eu só consegui pegar Um secreto E ó que eu Farmo muito pet Que se eu não me engano Deixa eu ver se eu acho Ele aqui ó O único secreto Que eu consegui pegar Foi esse daqui ó Esse extravagante Leon Que foi do evento passado Que eu consegui pegar Aí na sorte ó Como vocês podem ver Foi o único pet secreto Que eu consegui pegar Na minha vida Nesse jogo Foi esse Ou seja É muito Muito raro Pra você pegar Um pet secreto Nesse jogo aqui Mas temos o pet secreto Aqui né Que dá pra Tá pegando Fazendo Essa missão aqui Que é tá pegando É 120k De pets Meu Deus 120 mil pets Eu tenho que pegar Abre o egg 120 Mil vezes É muita coisa 120 mil 120k Vamos lá Se liga galera Você pode tá fazendo Essa missão Se você quiser Vai demorar Vai Mas se você quiser Tá pegando Esse pet secreto Ou você pode Tá esperando Eu trazer ele Mais tarde Que aí você vai ver Se compensa Ou não Fazer ele Beleza Mas vamos tá vindo Aqui ó Você pode Se você for Começar já Fazer Porque ela vai Dar sóis Galera Essa missão É muito boa Que vai tá lhe dando Sóis Também Então você pode Fazer aqui Você pode Comprar Desse egg Mais barato Se você não tiver Muito Energia E você Deixa vendendo Aqui ó Deixa tudo Em Com esse nome Verde aqui ó Deixa verdinho Se tiver vermelho É porque não tá vendendo Aí você deixa tudo Vendendo Já que você não vai Querer os pets Você deixa tudo Verdinho Porque você não vai Querer esses pets Aqui Porque é fraco A não ser que você Queira né Você tá começando No jogo Você pode tá Querendo pegar esses pets Então você Deixa tudo em vermelho Aqui Que não vai vender Beleza Aí É só fazer E deixar aí Farmando automático Já que o jogo Tem a possibilidade De você farmar Automático Nossa não era pra me ter Pegado esse pet Mas é bem legal Eu vou tá tentando fazer E se vocês quiserem Ver esse pet secreto Mais tarde Se ele é forte Como ele é Nós vamos tá vendo Esse pet da missão Então Se inscreva Ativa o sininho E deixa o like aí Belezinha galera Tamo junto galera É nóis Valeu E fui